Vamos lá, que eu não tenho calor, não vou aquecer ninguém, vocês já estão aquecer, não é? Vamos lá, puxamos? Que tal, vamos lá, puxamos? Eu quero dar uma vez, para ver se realmente faz-se acordar aqui a nossa história, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, puxamos, vamos lá! Vamos lá, puxamos! A которых não conciso, não conhece os � HAM. Vamos lá, puxamos! Eu não conheço, vamos lá, puxamos! Meu livro que tem Çaí Butl pall Printing! A gente vai mexer com a trilha, que tem que pensar que foi Não deixo ouviar de mim, que eu deixo a lixa na voz O público fica fechado, mas não se põe a um aponte Porque é a lixa da lixa O público fica fechado, mas não se põe a um aponte E tem que pensar que o público é selvagem O público fica fechado, mas não se põe a um aponte E aí tem que pensar que o público fica fechado O público fica fechado assim, que o público fica fechado E aí tem que pensar que o público fica fechado O homem que eu lixo é pobre, o povo tem lixa bem, mas se tivesse um lixa ganhada, ganhou lixa também. Vamos, 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 vamos! O homem que eu lixo é para mim, para a mulher. O homem que eu lixo é para mim, para a mulher. O homem que eu lixo é para mim, para a mulher. O homem que eu lixo é para mim, vai risada bem, mas não aatto bem. O homem que eu lixo é dito a vocês. O que me livrou de bom O que o governo não se isso toma Trás-lo que é tão frichoso O que o governo não se isso toma 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 Vou mais a frente do lado. Vou mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos lá, senhoras e senhores. Consiguiu a senhora, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saia ao mar de coração Saia, você tem desculpação Saia ao mar de coração Saia, você tem o meu coração Saia, uma hora que eu sou grande Junte até chegar em você, querida Saia Saia, você tem desculpação 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 E assim que vai. E para lá com mais de música. Vamos ao palco que você não vai. Vamos ao palco, vamos ao palco. Dizemos o palco. Vamos ao palco, vamos ao palco. Vamos ao palco. Foi aí! Vamos ao palco. Esse é o palco. Olha, olha. Música 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 Música